Música Música Foca Foca Leninha Minha Sem cabule não Agora eu vou partir o meu bolo Que eu ganhei de Natal E eu no meu frangal Meu bolo de Natal Me dá a faca Ela suja a faca Ó, Rosela, eu dei uma faca aqui Deixa eu tirar Tira pra parir Se não é que como alguma borda O certo é partir assim Ó Assim Assim Eu mesmo não tá gostando disso De que? De uma faca nesse bolo Ué, mas rapaz Se foi pra mim Nem sabia que só de bolo E eu Eu, meu Deus do céu 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 E eu, meu Deus do céu